e fala galera do canal galera hoje a gente vai ver aqui sobre essas canas aqui ó é porque galera eu usei essa faca aqui ó para poder descascar elas aqui ó tirar a paia limpar ela tirar o nó certo tipo isso aqui ó esse nózinho aqui tem que tá tirando fechando esse nozinho aqui ó tudo tudo lisinho que é para passar legal ali na máquina e aí a gente vai cortar pedacinho igual eu falei porque a máquina não passa ela inteira e quando eu vou cortar às vezes eu uso isso aqui ó um serrador de podador de árvore serra elas bem bem belezinha e aí eu tirei essas aqui ó um pouco trabalhoso tem muita formiga certa e ainda ficou foi muito eu não dou muita conta de moe tudo não tem muita cana ali aqui ó ainda tem esse novo aqui que eu plantei há pouco tempo tá tudo fechado aqui ó chega quase não dá pra ver ó dá rodeado que é pequeno aqui mas eu acho que só essas aqui vai dar porque a gente quer aí para fazer só uma garrafa de garapa aí então é isso aí valeu